Bom dia, seu Dark Costa. Bom dia. Muito obrigada por nos receber aqui na beira das margens do Rio Carioca, no bairro de Cosme Velho, no Rio de Janeiro. Nós estamos gravando mais uma emissão nesta série no Brasil. Muito obrigada por nos receber o senhor que é engenheiro, pós-graduado, especializado em energia nuclear e análise de sistemas. O senhor que também é mestre e doutor em engenharia de produção. É igualmente conferencista da Escola de Políticas Públicas de Governo da FRJ. É também membro do Conselho Diretor do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos. Também conselheiro do Centro de Estudos Estratégicos da Escola de Guerra, onde o senhor já foi coordenador. Entre tantas coisas, o senhor é atualmente presidente da Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Venezuela e da América do Sul. O senhor ganhou visibilidade nacional e em outras áreas, não necessariamente na sua, quando o senhor entrou na presidência do BNDES, onde o senhor foi funcionário de carreira desde 1975 até 2004, se eu não me engano, né? 2002. Então, o senhor, quando entra na presidência, sob a direção do Carlos Lessa, uma das suas grandes bandeiras era transformar o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, em banco de investimento, não apenas de financiamento. O que é que mudou nesses últimos dez anos? Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de dar essa entrevista à Brancê. Também está sendo muito agradável conversar com você, nós conversamos antes. É preciso entender o seguinte, eu fiz minha carreira política, minha carreira técnica no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E comecei ela em 1975, quando fiz concurso para engenheiro sênior daquela instituição. Durante um certo tempo, eu fui cedido à Escola Superior de Guerra, onde eu trabalhei lá na constituição de uma nova estratégia de inserção internacional do Brasil. E voltei para o BNDES para implementar, de certa forma, essa estratégia, que objetivava, basicamente, alterar o posicionamento que o Brasil tinha na sua política internacional, porque o que havia acontecido no mundo era uma ruptura quando houve a queda do muro e terminou o sistema bipolar, o sistema que opunha o mundo capitalista ao mundo socialista, o socialismo real, vamos dizer assim. E com a queda do muro isso acabou. E o Brasil, de certa forma, precisava se reposicionar quanto a isso, porque o Brasil se estava colocado até aquele momento como se fosse um bastião do Ocidente. E o Brasil precisava entender que ele tinha uma vida própria, ele não precisava ficar atrelado a um processo onde existia uma hegemonia que havia se colocado de forma clara, porque com a queda do muro, os Estados Unidos adquirem uma promenência que leva a se imaginar hegemônico. E a nossa estratégia nacional passava pela possibilidade de nós reconstituirmos uma multipolaridade no mundo. O mundo é muito melhor quando o mundo tem diversas alternativas e tem diversas visões. E o BNDES tornou-se um necessário estratégico? O BNDES tornou-se um instrumento estratégico pelo seguinte, o BNDES é um banco com uma capacidade de choque dos seus ativos operacionais equivalente à do Banco Mundial. A capacidade de alocação de recursos do BNDES é muito grande. O BNDES era o principal instrumento que o governo brasileiro tinha no sentido de fomentar essa política de inserção internacional. É um órgão de crédito, um banco voltado ao desenvolvimento que faz financiamento de grandes projetos. O que é importante entender é o seguinte, é que quando nós chegamos no banco, o banco tinha que ser transformado em uma coisa diferente de um banco de desenvolvimento. O banco havia se transformado em um banco de investimento, que é uma outra categoria. O banco de desenvolvimento é um banco que está disposto a correr risco. O banco de investimento não, o banco de investimento está disposto a fomentar projetos que lhe tragam retorno praticamente assegurado. O banco de desenvolvimento não, o banco de desenvolvimento está disposto a entrar em projetos que são fundamentais para a estruturação de uma economia e que não são tão exitosos do ponto de vista de lucro. E nós conseguimos mudar isso ao mesmo tempo que nós mudávamos a inserção do BNDES na economia internacional, em especial na América do Sul. E como é que se deu? Se deu pela mobilização de recursos que nós fizemos no sentido de atender os projetos de infraestrutura física de integração do Brasil com os países da América do Sul. Então tinha uma série de projetos que necessitavam ser financiados. Nós tínhamos também as empresas de construção pesada no Brasil que estavam interessadas nesses mercados. Nós acoplamos o nosso crédito aos desejos dessas empresas e às necessidades dos países que estavam em torno do Brasil. Argentina, Venezuela, etc. estão construindo uma integração física. Porque para você poder alavancar o comércio, você tem que fazer uma integração física. É necessário que existam as vias de penetração físicas para que se dê as relações de comércio. O senhor também dizem que o senhor é a favor da estatização de setores estratégicos no Brasil. E por conta disso, dizem também, dizem, que o senhor é muito próximo do nacionalismo da direita dos anos 70. O senhor confirma isso? Não, eu diria a você o seguinte, não existe nacionalismo da direita dos anos 70. O nacionalismo é a prevalência ou a tentativa de defender os interesses nacionais. Ele não pode ser nem de direita nem de esquerda. Isso é uma visão... Na verdade, eu parto de uma premissa. Quer dizer, num mundo onde existem relações de dominação, todos aqueles que defendem os interesses dos países periféricos são progressistas, não são conservadores. Então, o nacionalismo de direita é uma coisa meio... assim, que cria um certo choque. Na verdade, eu acho que o Brasil é um grande país, com grande potencial e que precisa se valorizar. O Brasil necessita se valorizar. E eu vejo que grande parcela da elite do Brasil não valoriza o seu próprio país. Valoriza os países centrais. Quando o Brasil é um país com uma capacidade e um potencial enorme e que tem que ser aproveitado. Mas o grande potencial do Brasil não está nas riquezas naturais que o Brasil tem, e as tem muitas. Não está na posição que ele tem geográfica, pelo espaço territorial que ele detém, que tem grande espaço territorial. Está no seu povo. E me diga uma coisa, como presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil-Venezuela e também da América do Sul, o senhor acredita que esse projeto nacional, ele passa por integração regional? Sem dúvida alguma. E por quais regiões? Eu vou explicar a você. Basicamente, o Brasil é hoje mais de 50% da América do Sul em produção econômica. É mais de 50% de população e quase 50% do território. E o Brasil tem que encarar a América do Sul como o espaço da sua projeção internacional. Mas numa visão diferente das colocadas pelas práticas coloniais. O Brasil tem que ser justo, solidário, fraterno com os países da América do Sul. E construir uma unidade nessa região, de maneira a inserir essa região positivamente no mundo. Porque o mundo hoje é de regionalização. Então, eu sou um nacionalista. Mas sou um nacionalista brasileiro com uma visão de um nacionalismo futuro sul-americano. Entendeu? E quais foram os resultados que vocês já conseguiram com as câmeras de comércio, indústria? O maior espaço para a indústria brasileira, 80% dos manufaturados que o Brasil vende hoje, vende na América do Sul. Quer dizer, a América do Sul é o grande espaço para a indústria brasileira. O Brasil foi um país mais barato. Mas com esse dólar como está aí, é difícil você construir uma competição industrial. Porque os produtos do Brasil ficam muito caros lá fora. A vantagem que a gente tem é pela proximidade com os mercados da América do Sul. Por isso que a gente consegue entrar no mercado da América do Sul. Porque os países buscam também ter manutenção, ter redistribuição, etc. E o Brasil, pela possibilidade, proporciona isso. Agora, nós temos que pensar em olhar outros mercados. E um grande mercado, por exemplo, é o mercado africano. E nós temos que trabalhar nesse mercado. Que hoje é um espaço, basicamente, um contencioso comercial entre os Estados Unidos e a China. Mas nós ali somos terceiros interessados. E temos muito mais condição de entrar lá do que eles. Porque a China tem os seus problemas de natureza, de estabelecimento de regras, por seu ingresso, que envolve transferência de mão de obra e uma série de coisas. Coisas que nós não fazemos. Os americanos têm a prevalência do capital. Nós temos a prevalência da cultura. Temos que usar isso. Não só nos países lusófonos, não. Nos países de língua francesa. E com troca de governo, sem troca de governo, seja bem-vindo. Não, com troca de governo, sem troca de governo, eu acho que isso é uma política de Estado. E a capacidade de se manobrar nisso é muito pequena. Porque a chamada de diplomacia presidencialista é muito limitada. E me diga uma coisa. Na opinião do senhor, a política é samba? Se a política é samba? Acho que samba. Tem uma passagem muito interessante de uma figura que, de certa forma, expressa uma política da primeira metade do século XX. Que era a política ditatorial. A política é praticada pela figura carismática de um ditador. E eu vou citar o exemplo do Stalin. O Stalin uma vez foi arruído pelo Bering. Por que ele estava esmagando a esquerda do partido? Ele já tinha destruído a direita. E o Stalin diz o seguinte. Bom, como é que você anda, Bering? Aí eu não estou entendendo, porque você está me perguntando como é que você anda. Você anda primeiro pisando na direita e depois pisando na esquerda. O bom político não pisa em ninguém. Dança conforme a música. Samba. 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 Amém.